Música Olá, muito bom dia pra você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias aqui na TV em Tempo comigo Juliano Goulton e Márcia Elasmar, te convido pra ficar com a gente até as 7 horas da manhã Bom dia pra você, bom dia pra você Márcia Elasmar Bom dia Juliano Goulton, um ótimo dia pra você que está aí do outro lado acompanhando mais essa edição do 6 horas notícias a gente sempre traz todas as informações pra você e hoje a gente vai trazer como não é diferente todos os dias giro do interior, vamos trazer oportunidades de emprego, tudo isso e muito mais a partir de agora, confira os destaques 9 pessoas são presas e suspeitas de envolvimento com milícias, tráfico de drogas e homicídios em áreas de periferia da capital Homem supostamente embriagado avança a avenida de Parintins, bate em caminhão e morre no acidente Silvis comemora safra de café, plantação experimental desenvolvida pela Embrapa de Rondônia chega a produzir 7 vezes mais café que um plantio comum Médicos cirurgiões terceirizados mantém paralisação das atividades em Manaus, alegando atraso no pagamento Mas justiça amazonense determina a volta imediata dos plantonistas na noite de ontem em caráter de urgência com multa diária de 200 mil reais em caso de descumprimento E moradores recebem doação de alevinos de Pirarucu para um lago que já foi poluído e hoje serve de viveiro Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto, eu te convido pra ficar com a gente aqui no 6 horas notícias que já começou E como o Juliano já te convidou pra ficar com a gente no 6 horas até as 7 horas da manhã Eu convido você agora pra acompanhar um pouquinho do trânsito e saber como é que tá o trânsito nessa manhã chuvosa Nessas primeiras horas de quarta-feira, muita chuva na cidade, muita chuva a noite inteira O que causa muita preocupação com áreas de risco e com áreas de alagamentos aqui na cidade Mas o trânsito tá tranquilo, mesmo o general Rodrigo Otávio, que sempre nessa hora da manhã tá bem carregada Nesse trecho que você tá vendo aí da mãozinha, está hoje tranquilo Não tá naquele vermelho de trânsito intenso que a gente é acostumado a ver todos os dias O general Rodrigo Otávio em toda a extensão tá bem tranquilo, o trânsito tranquilo A gente dá uma olhadinha ali na Constantino Nery e na Avenida Djalma Batista Que também tá com trânsito tranquilo Sobe o mapa, vamos pra Cosme Ferreira e pra Altais Mirim Toda a extensão das duas principais avenidas ali, a gente tá conferindo Altais Mirim com retenção, nesse trecho que tá se aproximando ali da bola Cosme Ferreira em toda a extensão dela, você tá vendo ali a Cosme Ferreira? Sem trânsito Agora, Altais Mirim a gente vê aqui na rotatória, na proximidade, na aproximação da rotatória Um trânsito bem intenso no sentido do bairro centro A gente confere que o resto do mapa tá bem tranquilo Ali na bola da OITIS, Avenida dos OITIS Na extensão da Altais Mirim, na rotatória ali da bola do distrito, que vai pegar ali a Altais Mirim, Avenida dos OITIS e ali a Avenida da Rua da Samsung ali, ó Outro trecho ali da OITIS, a gente confere uma pequena retenção na chegada da rotatória Ali na Avenida Mirra, não é isso? A Avenida Mirra também tá com um pouquinho de retenção, mas bem curtinho, só no pequeno trecho da Avenida Mirra Vamos dar uma olhadinha lá no Porto da Cidade, mais uma vez, tô pegando o hábito de assistir, de ver sempre o Porto da Cidade Como é que tá ali, ó, o Rodway, a Rua dos Barés A gente vê ali, é... tranquila, viu? A rua tá tranquila, o trânsito ali no Porto de Manaus, nas feiras, tá bem tranquilo A gente verifica que por causa da chuva, pouca gente deve ter se disposto a fazer o mercado nessas primeiras horas da manhã da quarta-feira Trânsito tranquilo, daqui a pouco a gente vai tentar trazer informações ao vivo A gente tem a... a gente já tem imagens ao vivo de onde é, diretora, lá do Bolévar Alvaro Maia Aqui pertinho da TV, vamos ver muita chuva, chuva ainda tá castigando o trânsito Mas a gente verifica nessas primeiras horas que o trânsito tá fluindo, tranquilo O motorista tá devagar, a gente vê que tá parando ali no semáforo A gente tá verificando que eles estão com calma, farol ligado, né, farol aceso Que é normal nessas primeiras horas da manhã, o tempo tá fechado Agora em Manaus são 6 horas e 6 minutos A gente começa vendo a movimentação dessas primeiras horas da manhã de quarta-feira Todo mundo saindo já de casa devagarzinho Quem vai indo lá pro trabalho, quem vai pegar o plantão agora às 19 horas Quem é profissional da saúde, os vigilantes já pegaram o plantão às 6 horas da manhã Já fizeram a roda aí às 6 horas da manhã Então a gente verifica que o trânsito tá devagar, tá tranquilo Mas já tá todo mundo saindo ali de casa pra poder ir pro trabalho E assumir os plantões nessa manhã de quarta-feira Daqui a pouco a gente traz outras informações ao vivo com a Meixa Piaama Olha, 9 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com milícias, tráfico de drogas e homicídios em áreas de periferia da capital A gente trouxe ontem algumas informações pra você que tá aí do outro lado dessa operação A operação Cidade das Trevas da Polícia Civil A gente vai trazer pra você agora como é que foi o balanço dessa operação A operação começou por volta de 6 horas da manhã em duas ocupações irregulares Na Cidade das Luzes, bairro Tarumã, Zona Oeste E em uma área conhecida como Buritizau, na zona norte de Manaus Cerca de 600 servidores da segurança pública participaram da ação Nove mandatos de prisão foram cumpridos Todos por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e milícias Uma jovem identificada como Vanessa Fernandes Soriano Sobrinha de um dos maiores traficantes do estado, mais conhecido como Zé Roberto Foi detida em uma casa de luxo no bairro Novo Aleixo Com oito celulares e quatro carros O objetivo era desmantelar um grupo de milícias que atuam ainda na periferia de Manaus O delegado afirma que todos os comandos eram feitos de dentro do presídio A gente sabe que os líderes estão no presídio e dão ordens para esses aqui que já são um segundo escalão De acordo com a polícia, cerca de 5 mil moradores eram obrigados a pagar contas de água, luz e outros serviços Os que não realizavam os pagamentos eram expulsos de suas casas ou até mesmo mortos Os policiais ainda investigam a possibilidade de existir um cemitério clandestino Usado para enterrar os corpos das vítimas No total, 16 mil reais, 30 celulares e 8 carros foram apreendidos na operação Essa operação é importante porque ela avalia justamente aquelas áreas de invasão São naquelas áreas de invasão que a gente percebe a atuação de traficantes A atuação de pessoas envolvidas com tráfico de drogas Que vão aos pouquinhos trazendo o tráfico de drogas para dentro da comunidade E as pessoas que estão morando nessa invasão Porque querem realmente um lar, querem realmente construir uma família Dar um abrigo para os filhos, para os pais, para os avós E elas acabam se misturando com esses traficantes, infelizmente Dá um horário na tela, por favor, diretora Agora em Manaus, são 6 horas e 9 minutos A gente vai ao vivo com a Meixa Piama Que vai trazer as primeiras informações ao vivo Nessa manhã de quarta-feira A Meixa Piama, que está lá no Bolivar Alvaro Maia Já para trazer essas primeiras informações Bom dia, Mei Bom dia, Márcia Bom dia, Juliano Bom dia a todos que acompanham 6 horas de notícias Eu trago agora as ocorrências policiais Porque dois ônibus foram assaltados lá na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus O 046 estava saindo do Terminal 3 Quando três homens e uma mulher anunciaram o assalto Eles estavam armados com facas e revólveres Eles renderam o cobrador, os passageiros e o motorista Recolheram todos os pertences das vítimas E em seguida fugiram sem serem identificados E já nos 640, seis homens entraram dentro do coletivo No Terminal 1, na Constantino Neri E quando chegou na Avenida Maxi Teixeira Eles anunciaram o assalto E renderam também o motorista, o cobrador e os passageiros Eles recolheram todos os pertences das vítimas E não satisfeitos, depois que eles desceram para fugir do coletivo Eles ainda atiraram contra um ônibus E ontem o corpo foi encontrado em estado avançado De decomposição na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus Segundo informações da polícia, quem encontrou esse corpo Foi uma pessoa que estava caminhando nas areias de pedras A famosa Prainha E ligou para a polícia O Instituto Médico Legal removeu esse corpo Onde ele deve passar por exames O corpo segue sem identificação Porque no momento em que ele foi encontrado Ele não possuía nenhum tipo de identificação Essas foram as ocorrências policiais Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada, May Chapiama, muito obrigada Daqui a pouco ela traz outras informações para a gente Olha, no ano que vem tem eleição E é a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus E nessa primeira pesquisa, três nomes foram destacados para essa disputa 11 nomes aparecem na lista de prováveis candidatos à Prefeitura de Manaus em 2020 O ex-governador Davi Almeida lidera o ranking com 21,79% das intenções de voto Em segundo lugar, aparece o deputado federal José Ricardo com 19,62% Isso indica um empate técnico com o primeiro colocado pela margem de erro Na terceira posição está o vice-prefeito Marcos Rota Na preferência de 8,71% dos pesquisados A lista segue com Josué Neto, Joana Dark, Luiz Castro, Delegado Péricles, Carlos Almeida Capitão Alberto Neto, Wilker Barreto e Issa Abraão 10,94% do público-alvo da pesquisa disse que irá votar branco ou nulo em 2020 Outros 15,92% não sabem ou não responderam Esta é a primeira pesquisa realizada este ano aqui em Manaus 1.500 pessoas foram entrevistadas em vários bairros da capital Entre os dias 3 e 5 de maio O nível de confiança da pesquisa é de 95% A margem de erro está em dois pontos para mais ou para menos A pesquisa é uma fotografia do momento Mas os números dizem, os números dão previsão Os números dão diagnósticos e geralmente esses diagnósticos não falham Se a eleição fosse hoje, afirmo com toda convicção Que provavelmente Davi Almeida e José Ricardo seriam compor a disputa de segundo turno Agora, Eric, quem seria prefeito de Manaus é uma outra história Fomos atrás de ouvir os nomes mais lembrados na pesquisa Davi Almeida governou o Amazonas por cinco meses E diz que o resultado da pesquisa é reflexo do trabalho realizado por ele na vida pública Eu não tenho nenhuma aliança, eu não tenho nenhum apoio de ninguém De nenhum partido nesse momento E de nenhuma força política O que eu tenho feito é o meu trabalho pessoal E eu acredito exatamente em essa lembrança do meu nome Ao trabalho que eu já realizei José Ricardo foi o parlamentar mais bem votado do Amazonas em 2017 Alcançou 197 mil votos Ele diz que não pretende sair do PT E não adiantou se sairá candidato Para o ano que vem, o ano da eleição Claro, o partido deve lançar nomes naturalmente Mas para isso vamos nos preparar Eu defendo que já esse ano A gente comece um processo de debates, seminários Para discutir os problemas da cidade de Manaus Para preparar propostas Para apresentar propostas de políticas públicas para Manaus O atual vice-prefeito Marcos Rota está sem partido Desde que rompeu com o prefeito Arthur Neto Rota apresenta um programa de TV E afirmou não se preocupar com as eleições do próximo ano Então fui convidado Conversei já com muitos grupos políticos Mas no momento eu não estou muito preocupado Com a questão de filiação E muito menos com a questão eleitoral Com o processo eleitoral do ano que vem Eu acho que eu preciso continuar trabalhando Na condição de vice Mesmo nas limitações que tem um vice-prefeito E elas não são poucas Porque o papel constitucional de um vice É substituir o titular da sua ausência E isso eu venho fazendo Então essa questão para mim De filiação ou de candidatura São questões extremamente secundárias E no ano em que se discute A reforma previdenciária E como ela vem impactando Não só na política Mas na economia A gente percebe claramente A influência dessa discussão No Congresso Nacional No mercado Na economia No comércio A gente percebe que na legislatura deste ano Alguns deputados federais e senadores Abiticaram das aposentadorias milionárias Do plano de seguridade social Dos congressistas Mas ainda tem muito político Que não abre mão do benefício A legislatura deste ano Apresenta um quadro político diferente Deputados federais e senadores São contra as altas aposentadorias Por tempo de serviço E abdicaram do plano de seguridade social Que concede aos mesmos Uma aposentadoria gorda Hoje nessa legislatura atual Que iniciou em 2019 A gente teve um índice muito grande De parlamentares que não aderiram Ao plano de seguridade social Dos congressistas Um número bastante expressivo 60% dos deputados federais Não aderiram a esse plano E 48% dos senadores Não aderiram ao plano De seguridade social Dos congressistas Pelo INSS O trabalhador normal Homem precisa ter 65 anos Ou acumular 35 anos De contribuição Para se aposentar Já a mulher deve ter 60 anos De idade Ou 30 anos De contribuição Com relação aos servidores públicos Funciona da seguinte maneira O homem acumula 35 anos De contribuição E a mulher 30 anos E precisa estar A pelo menos 5 anos No cargo Em que pretende Se aposentar Nesse esquema Entram vereadores E prefeitos Os deputados estaduais Podem criar aposentadorias Específicas No caso do Amazonas Segundo a OAB A Assembleia Legislativa Nunca deixou claro Como funciona esse processo Já os deputados federais E senadores Podem se aposentar Ganhando quase R$ 34 mil por mês Mesmo tendo Pouco tempo de serviço Mas essa aposentadoria É opcional Entre os parlamentares do Estado Sete abriram mão E querem se aposentar Apenas pelo INSS O que daria pouco mais De R$ 5 mil por mês São eles Os parlamentares Que abriram mão Da aposentadoria especial O senador Omar Aziz E os deputados federais Atila Lins Capitão Alberto Neto Marcelo Ramos Sidney Leite E José Ricardo Os parlamentares Que não abriram mão Da aposentadoria especial São os senadores Eduardo Braga E Plínio Valério E os deputados federais Bosco Saraiva E Silas Câmara Decidiram não abrir mão Dessa aposentadoria Quanto aos governadores Há uma polêmica A aposentadoria É vitalícia Hoje 21 estados da federação Traz a aposentadoria Vitalícia Para governadores Mas com a reforma Da previdência Que está em discussão Em Brasília Tudo isso pode mudar Com a reforma Da previdência O texto prevê Que o plano De previdência De seguridade social Dos congressistas Ele vai ser extinto E os próximos Parlamentares Deputados federais E senadores Eles passam A fazer parte Do regime geral De previdência Lógico que vai haver Uma regra De transição Para os parlamentares Que já estavam inseridos No plano parlamentar De previdência Os demais Os novos Sendo aprovada a reforma Eles passam A fazer parte Do regime geral De previdência Essa é a promessa Tem que valer Para todo mundo A Assembleia Legislativa Do Amazonas Prestou contas Dos 100 primeiros dias De mandato Da 19ª Legislatura No plenário Os deputados falaram Sobre os trabalhos Realizados na capital E no interior do estado Os 24 parlamentares Prestaram contas Em uma reunião Aberta No plenário da casa Cada deputado Teve direito De utilizar a tribuna E falar sobre o trabalho Realizado nos 100 primeiros Dias de mandato O resultado do trabalho Realizado nos últimos 100 dias Foi apresentado Em uma reunião Aberta à imprensa Todos os parlamentares Participaram desse momento Eles fizeram Um apanhado geral De todo o desempenho Nos últimos 3 meses Álvaro Campelo Fez menção Das ações de cidadania Em municípios do interior Nesses 100 dias Nós já viajamos Mais de 10 municípios Conversando com a população Discutindo as demandas E procurando A resolução De problemas Maiara Pinheiro Falou do trabalho Realizado pela comissão De saúde A qual ela preside Existem algumas matérias De urgência Como foi a questão Da violência obstétrica Ou algumas matérias Do governo do estado Que a gente colocou Em regime de urgência E que tramitou De forma mais rápida Mas a gente não pode Fazer isso com todo E qualquer projeto Eu acho que todos Eles têm que ser estudados Pelas comissões responsáveis O presidente da Assembleia Legislativa Josué Neto Recebeu a imprensa Em coletiva Ele falou que A pluralidade da casa Favorece o diálogo Entre os parlamentares E que é importante Para a produção De conteúdos intelectuais Maduros E para o favorecimento Da população Então a casa tem dado Esses exemplos De união De saber governar Para todos De saber administrar Uma casa Dando todas as ferramentas Para que o colega Possa exercer Seu melhor mandato A briga está lá fora Quando chega aqui A gente sempre tenta Transformar isso em paz E é isso que eu acho Que eu estou feliz Por conta Dessa contribuição Ele também comentou Sobre a ausência De um líder do governo Na Assembleia Há dois meses Desde que o deputado Carlinhos Bessa Deixou o cargo O executivo Segue sem representante Na casa Nós precisamos De um líder do governo Na casa Isso é fato Nesse momento A gente está Cada um de nós aqui Estamos nos desdobrando Para fazer um pouco Essa interlocução Com a educação Quando na verdade O líder Deveria Fazer esse papel Espero que seja resolvido Logo isso Vem cá comigo Vamos passar o bloco Juliano Couto Vamos embora Para o intervalo Vamos lá Olha só Querendo saber Da sua participação De casa Se você quiser mostrar Que já acordou Que está acompanhando A gente aqui Desde 6 horas da manhã Manda sua foto Para cá Para a gente Através do WhatsApp Da nossa produção E daqui a pouquinho A gente vai colocar Aqui na tela Do 6 horas notícias Você de casa Mas não esquece De colocar o seu nome E também o bairro A gente vai para o intervalo Ah não Antes a gente vai dar Uma passeada Nas nossas redes sociais Vamos dar uma olhadinha Lá no Instagram Saber como é que está O pessoal que está ligado Desde cedo Nas nossas redes sociais Já tem a nossa primeira foto Já tem a foto do dia Já Logo cedinho Ali tem a chamada Do Jornal em Tempo Ali o pessoal A Darkley já está ligada A Darkley também passeia Lá pelo meu Instagram Obrigada pela audiência Viu Darkley Não se esqueça De seguir o Instagram Da TV em Tempo E clicar nas notificações Para você receber as notícias A gente procura Sempre deixar lá No Instagram Algumas das principais Informações Que nós vamos tratar Nos programas da casa Então a gente vai trazer Para você Essas e outras informações O tempo todo Todos os dias Lembrando que hoje Ainda vamos conversar Com o governador do estado Wilson Lima Aqui no 6 horas notícias Né Juliano? É isso aí Agora em Manaus 6 horas e 22 minutos A gente vai com imagens ao vivo Lá do Boulevard Álvaro Maia A gente vai para um breve intervalo comercial Não sai daí Que na sequência Tem muito mais informações para você É a Avenida Duque de Caxias Não sai daí não Que a gente volta já já Não sai daí Não sai daí não